escorpião tudo bem com vocês campeão como você está essa sua energia da semana vamos ver que você vai estar vibrando desejando sonhando e emanando ao universo muito dinheiro chegando para você também vejo que muito ciúme sim muito aí é possessividade né e a excesso né em querer cuidado do excesso em cuidados e também vejo aqui você pode estar recebendo notícia da sua mãe ou da sua avó mas também pode estar recebendo notícias aí de pessoas de traição e separação né amorosa ali é de pessoas próximas a você pode ser parente também tá bom bola te convido a ficar até o final para ver o que mais a brux tem para você a escorpião dentro do local de trabalho para aqueles que estão trabalhando mas antes de completar aqui quero dizer a você aí do outro lado tá que esta energia é uma energia geral sim então não vai ressoar 100% com você consulente a não ser que esta leitura tem aí o seu nome se não não tem o seu nome então é impossível ressoar com você 100% se alguma coisa não bateu aí com a sua energia bora voltar lá semana que vem ou dá lá um pulinho vai ver lá o seu acidente a sua lua e a sua vênus não adianta ficar escrevendo aí ó não ressoou comigo é impossível ressoar com todo mundo 100% certo não se esqueça que essa energia é uma energia geral para muitas pessoas certo não é para uma única pessoa bora lá agora sim então eu vejo aqui dentro do local do seu trabalho escorpião que você pode ter tido aí e uma certa desavença com uma pessoa a eu vejo aqui palavras ditas tá palavras soltas palavras jogada ao vento alguma coisa que essa pessoa não gostou em você ou alguma coisa que você escorpião falou e essa pessoa foi ali ele tirar satisfação com você não gostou do que você falou e deu deu beoc né eu vejo briga brigas briga sim e essa briga não vai ele sai muito bem não é escorpião cuidado cautela certo principalmente se essa pessoa com quem você está tendo ali um certo atrito né ali dentro do local trabalho essa pessoa eu vejo que tem um cargo um acima do seu e uma certa e ele aqui é dentro da empresa ali essa pessoa pode estar passando ali para superiores né a outra vez por patrão um e sobre essa confusão toda e isso pode te custar muito caro pode custar o emprego sim então cautela cuidado com coisas que você pode vir a falar que pode machucar ali se custe ao descomprometer comprometer comprometer até mesmo o seu emprego né aham então cuidado né cuidado com a sua língua porque escorpião quando fala ele fica gosta de ficar as pessoas né então cuidado com a sua língua venenosa e essa semana porque este veneno vai te ficar aí mais tarde certo e para aqueles que não tem um trabalho é é possível estar encontrando um emprego semana brux sim eu vejo que a possibilidade sim de estar encontrando um trabalho aí semana para quem está ali desempregado mas acredito eu vejo que você não vai estar de acordo que você não vai estar de acordo ali algo você não vai gostar tá você pode não gostar do ambiente você pode não gostar ali das pessoas você pode não gostar alguma coisa que esteja escrito ali no no contrato de trabalho alguma coisa eu vejo você não gostando e você falando isso falando isso bom em partes até bom falar ser verdadeiro né mas nem sempre devemos falar tudo o que a gente pensa porque isso pode causar né negativismo da sua parte brigas confusão né então cuidado cautela né o que você fala para quem você fala né também né também então cuidado tem chance de arrumar um emprego tem mas deixe que você cuide aí né da sua língua certo escorpião na parte amorosa na parte amorosa aqui para quem está em casal eu vejo muito ciúmes aqui muita sabe aquele excesso de cuidado aquele excesso de possessão ali pelo outro não sei se é da sua parte escorpião né ali para com seu parceiro ou se é o seu parceiro ou a sua parceira que está tendo esse tipo de atitude aí para com você eu vejo correspondência aqui tá sim essa pessoa pode estar entrando em contato com você em nossos próximos dias né sim mas eu não vejo assim eu vejo escrito tá pode ser uma carta mas é ou ali na internet mas eu vejo por escrito não vejo assim em vídeo câmera não vejo tá nem mesmo pessoalmente eu vejo algo por escrito então cuidado né às vezes você pode não responder essa correspondência é você pode ali usar também né é um tom um pouco agressivo né para com outro lado e vai ali causar é desavenças né brigas né é ciúmes ou o outro lado tá com ciúmes te escreve ali te cobrando alguma coisa por ciúme ou aquela obsessão demais e você vai responder ali na ponta da língua né afiadíssima vai responder ali na altura né a essa pessoa e essa pessoa não vai gostar essa pessoa vai brigar com você então cautela se você gosta realmente dessa pessoa e quer continuar com essa pessoa cautela bora lá sentar e conversar tentar dialogar não adianta soltar os venenos picar a pessoa né escorpião escorpião pica demais e quando fala fala ali para machucar as pessoas e nem sempre devemos usar esse termo essa esse lado aí né porque senão você pode acabar perdendo este amor então cautela cuidado certo na parte é a para quem está sozinho e deseja um grande amor né pode até ter tá mas logo de início vocês não vão alguma coisa não vai bater tá alguma coisa você vai falar outro lado vai falar que não vai dar certo vai brigar vai discutir então logo no início da relação ali conhecendo a pessoa alguém um dos dois lados vai falar alguma coisa que não vai não vai rolar bom é isso a na parte do dinheiro eu vejo aqui uma quantia grande dinheiro chegando para você escorpião nos próximos dias sim é se você estava ali de uma forma é é escasso né na parte do dinheiro eu vejo sim olha essa dando uma guinada né na sua vida ali e uma boa quantidade de dinheiro chegando aí nos próximos dias e também vejo aqui você é pode estar ali um pouco meio que na defensiva né uma pessoa aí essa pessoa pode ser uma amiga pode ser um familiar né é é e você vai se cansar não sei se você falou alguma coisa para essa pessoa essa pessoa se aborreceu e se distanciou de você quiser essa pessoa tava dela tá quieta tá na dela e você vai virar as costas aí nos próximos dias para essa pessoa e vai tipo assim ah então não quer responder não quer falar comigo então tchau tipo né cuidado com isso também tá bom tem que procurar saber o que está acontecendo essa pessoa por que essa pessoa tá assim por que essa pessoa né não quer se comunicar o que você fez também para essa pessoa tem que colocar ali na mesa as cartas na mesa e procurar saber a verdade né não adianta se fazer de coitada também sempre e sempre ao outro lado outra pessoa que está ali ruim na história né cuidado com isso também vejo assim notícias chegando para você notícias de pessoas pode ser pessoa mãe né mãe ou avó lado feminino tá se você ainda tem mãe sua mãe pode estar te comunicando essa semana mandando uma mensagem através de não sei redes sociais né um e-mail ou até uma carta por escrito mesmo tá essa mãe pode estar te cobrando algo algo a sua presença ou um dinheiro ou não sei alguma coisa pode estar te cobrando aí nos próximos dias ou mais atenção né seria isso bom bora lá então para suas precauções da semana a energia não dá ruim tá tá boa só tem que tomar cuidado aí com a sua língua a forma de falar com as pessoas lidar com as pessoas para evitar né brigas discussões aí né então cuidado com a língua a forma de falar com as outras pessoas ao seu redor a precauções para você para essa semana você vai estar você vai estar sentindo um pouco meio que cansada não sei se você vai sentir um mal estar é se você estiver trabalhando né eu vejo você até faltando no emprego no trabalho para ficar na sua casa repousando né é tentando ali renovar as suas energias eu vejo muito pensamento aqui sim talvez você esteja ali com muita dor de cabeça por causa desses pensamentos não adianta você ficar pensando muito seja lá o que for que você estiver pensando pensar demais você vive lá no futuro e você não vive no futuro você não vive no aqui no hoje no agora no presente certo então viver um dia após outro certo um dia de cada vez não adianta viver daqui uma semana você não tá lá então é bom ficar né se preocupando antecipadamente acaba ali te causando um certo mal estar talvez até problema de pressão aí não sei se vai subir demais ou abaixar demais e cuidado com o coração se você tem problema no coração tá para aqueles que tem aí problema no coração escorpião tenha cautela qualquer desconforto busque ajuda médica imediatamente porque eu vejo aqui se você demorar para buscar ajuda médica pode haver ali uma possível cirurgia aí nos próximos dias então cautela com isso e também vem te convidando a se movimentar mais escorpião acredito que você ou tá sobre o peso seu tá engordou demais e tá pedindo para você se movimentar mais fazer um exercício fazer uma caminhada brux eu não tenho dinheiro para pagar uma academia não precisa ir para uma academia você pode fazer esse exercício dentro da sua própria casa ou num parque do lado da sua casa né e assim por diante mas procura estar em movimento movimentar o seu corpo certo mas brux eu não tô sobrepeso eu sou uma pessoa que sou uma pessoa de estar né magra mesmo assim tá bom mesmo assim se tá pedindo cautela se movimenta que tá precisando é magreza não é sinônimo ali no de saúde certo é mas também gordo também não é também quer dizer que você tá ali saudável é são coisas que às vezes estão escondidas dentro de nós do nosso corpo que não vemos né se vem um alerta aqui no tarot porque alguma coisa tem certo então bora lá se movimentar certo é como eu disse também vem notícias aí também para você escorpião é essa situação aqui eu vejo próximo a você tá não vejo que seja de você né pode vir notícias rápida para você é bem bom pode ser notícia mas também pode ser fofoca tá bom é de uma pessoa que possa estar ali se separando por motivo de traição um casal que pode estar se separando por motivo de traição aí é esse casal pode ser um amigo bem próximo a você ou alguém da família também bem próximo a você tá alguém pode estar ali te revelando isso daí nos próximos dias e esse casal tá tendo ali brigas referente também a documentação pode ser ali pensão alimentícia sobre separação de bens né sobre a guarda de um filho e assim por diante o cuidado com a sua língua essa semana né procura não é falar demais tá procure não fazer fofoca e evite receber fofocas também hum e se vier até você faça com que isso fique ali não prossiga hum se alguém vier trazendo uma fofoca pra você deixa essa fofoca ali com você não há necessidade de levar pra frente certo deixa ali hum também essa semana você pode estar perdendo horário horário né se atrasando para uma no seu trabalho se atrasando uma consulta médica se atrasando por uma entrevista de trabalho né se atrasando para assinar uma documentação que você já tava ali agendado já faz muito tempo se atrasando para buscar um algum exame médico faz tempo que já tava marcado cuidado com horário aí esta semana cuidar com bebidas hum e cuidado com seus olhos e alergia na pele também eu vejo aqui é tontura hum hum é evite lugares é super lotados tá procure lugares menos lotados se possível certo escorpião lugares muito lotado vai te trazer uma certa é é não sei se é a fobia que fala não sei você vai passar mal vai sentir mal vai sentir uma certa tontura e não vai querer sair desse lugar tá é ficar desesperada entrar em pânico algo assim que eu vejo então evite lugares muito ali aglomerados né cheio de gente muitas pessoas falando ao mesmo tempo e isso pode fazer ele sim um mal estar para você bom escorpião é isso que eu tenho para você bora lá então para sua energia dos anjos e arcanjos e vamos com a energia que das bonequinhas né das menininhas e veio aqui o número 5 gretel é criatividade você tem coragem de enfrentar as dificuldades as pessoas ao seu redor ficarão felizes em ajudá-lo uma pessoa que realmente valoriza a família e os amigos você é uma pessoa que trabalha bem em equipe unir-se para combater aí o inimigo comum possui aí um vasto conhecimento e experiência é perspicaz e tem aí a capacidade de proteger os entes queridos e a seguinte energia é o dois de rafael e fala sobre dois corações dedicados a criar algo maravilhoso espíritos afins não desista de quem você ama e a terceira né terceira energia vem aqui número 17 a estrela arcanjo jofiel um sonho tornado realidade acredite em si mesma se mesmo a fim é o fim desculpa o fim aí de uma situação difícil bom escorpião esta foi a sua energia da semana espero que você tenha gostado da sua energia gratidão escorpião